Olhando num ponto, com os olhos abertos, um ponto sem piscar, cabeça sem virar pra trás E esses olhos eles vão ficando cansado, muito cansado, muito cansado Esses olhos vão ficando cansado, tão cansado E você, quando não conseguir mais mantê-lo aberto, você lentamente fecha os olhos Você lentamente vai fechar esses olhos Quando você não conseguir mais mantê-lo aberto, você lentamente fecha os olhos Fecha os olhos E esses olhos vão ficando cansado, muito cansado Muito cansado Muito cansado Muito cansado Quando não conseguir mais mantê-lo aberto, você lentamente fecha-os Lentamente fecha-os Bem tranquilamente Permita que eles se fechem E que esses olhos fechados Quero que você respire lentamente e leve esse relaxamento por todo o seu corpo Faça com que esse relaxamento desça por todo o seu corpo Completamente Seu corpo muito relaxado Muito relaxado Muito relaxado Muito relaxado E você vai relaxando mais e mais E esse relaxamento desce da sua cabeça até seus pés E por onde passa vai relaxando Relaxando o couro cabeludo, sua face, seu pescoço, seu tórax Relaxando todo o seu abdome Seu quadril Suas pernas Pantorrilhas Tornozelos E os pés Completamente relaxado Mais e mais relaxado A cada respiração você vai mais relaxado Quero que você imagine agora uma luz violeta entrando no topo da sua cabeça Inspira violeta Por todos os chakras E solte dourado por todos os chakras Inspira e expira Inspira e expira Isso Inspira mais e mais Inspira mais e mais Mais e mais Isso Nesse instante à sua frente Abre-se um túnel E você adentra esse túnel Observe esse túnel Perceba como esse túnel é É claro É escuro Se for escuro Acenda a luz Você faz com as mãos As luzes vão acender Você direciona as suas mãos para a frente E a luz vai acender nesse túnel Acenda as luzes desse túnel Isso Enquanto você vai caminhando nesse túnel Você também está recebendo a aplicação de reiki Por mim Maria das Graças Mestre em reiki Da Graça reiki Você está recebendo nesse instante A aplicação de reiki Union reiki Cura quântica estelar Reiki xamânico Reiki xamânico cauna Dragão reiki Celt reiki Excalibur reiki Reiki limpeza de entidades Reiki ouro Reiki abundância Reiki elemental Mais e mais Você recebe todos os códigos geométricos de cura Todos os gráficos Isso Você recebe mais e mais Mais e mais Você recebe mais ainda Vai recebendo tratamento de reiki Enquanto você sai no final desse túnel Em uma bela paisagem Nesse lugar e nessa paisagem Existe nesse lugar Uma tenda Uma tenda De uma arquitetura Medieval Ou seja Antiga E essa tenda Ela está no meio de um lago Você lentamente vai Caminhando Por uma Passarela Que chega até essa tenda E você aí No meio da tenda Existe uma Um grande cristal Com várias pontas Luminoso Ele é multicolorido E ele tem um local Onde você vai sentar-se Em forma de meditação Sente-se na forma de meditação Com as pernas cruzadas E esse cristal Ele vai girar Velozmente com você nele Você sentado Ele gira mais e mais E a cada giro Você vai observando As correntes As correntes Que estão presas Às suas pernas Que estão presas Em você No seu corpo E nessas correntes Você observa Que existe frases Relacionadas A você Frases como Você não é nada Você não consegue nada E à medida que isso Esse cristal Vai girando Essas correntes Elas vão se quebrando E você vai percebendo As frases Que você ouviu Ao longo da sua vida Frases negativas Essas frases De que Pobre é pobre Não se misture com o rico Você nasceu pobre Pobre vai morrer Você está pensando Que dinheiro dá em árvore Você é gordo Gorda Você é muito magrelo Magrela Você é um João Ninguém E são correntes Que vão se soltando À medida que esse cristal Gira, gira, gira Essas correntes Com essas Programações Que foram programadas Na sua mente subconsciente Elas vão sendo solta Elas vão sendo solta Elas vão sendo quebrada Estilhaçada Destruída Outras correntes Com frase Que você Não vai alcançar Que você nunca vai ter dinheiro Que você nasceu Para sofrer E outras Tantas frases Que você ouviu Ao longo da sua vida Sendo quebrado Nessas correntes Porque essas frases São correntes Que está preso Na sua mente subconsciente E você agora Sentado nesse cristal De várias É uma drusa de cristal Com várias pontas Ele vai girando Na velocidade Da luz E à medida que ele vai girando Vai quebrando Todas essas frases Que você está percebendo Frases que você ouviu Frases que você não ouviu Frases do coletivo Tudo que você ouviu Do coletivo Do inconsciente coletivo Todos os lugares Onde você foi Frases que disseram Que você Não tem poder Que você é uma pecadora É um pecador Frases como Só vai Para o reino de Deus Se você for Para a igreja Se você aceitar A igreja Perceba Todas as frases Perceba Todas as frases Nessas correntes Elas vão sendo quebrada Quebrada E você vai se iluminando Se empoderando Cada vez mais Que esse cristal gira As frases Que você mesmo Disse para você também Que você não é capaz Que você não consegue Que você é burro Que você é burra Que você é um idiota Que você é idiota Que você é lerdo Que você é lerda Que você não pensa Que você é uma meba Que você é um Um estorvo Um peso Na vida das pessoas Destrói Essas correntes Arrancando essas correntes Elas vão sendo Arrancada Destruída Removida Remova Destrua Estilhace Tudo isso Despactua Todos os pactos Que você fez De carregar a sua família De carregar as pessoas De viver a vida Dos outros E esquecer da sua Imagine Essas correntes Sendo quebradas Todas quebradas Isso Tudo que você Se prendeu A quem você Se prendeu A pessoas com corpos Seres sem corpos Tudo isso Que está preso A você Vai sendo quebrado Quebrado Mais e mais Mais e mais Quebrado Nessas correntes Vão sendo quebradas E você vai ficando Mais e mais Luminoso Mais e mais Poderoso Mais e mais Poderosa Você vai Automaticamente Que essas correntes Vão sendo Quebradas Estilhaçada Você se empodera De você mesmo Você se empodera Do ser infinito Que você é Do ser estelar Que você é Da potência Que você é Das habilidades Dos seus dons O dom De cocriar Sobre criar O poder Da escolha O poder De ter a vida Dos seus sonhos E você vai ficando Muito gigante Você vai expandindo Mais e mais Você vai expandindo Aí nesse cristal Sentado nesse cristal Mais e mais expandido Mais e mais Você expande Além do local Onde você se encontra Além da cidade Onde você está Além do planeta Onde você se encontra Você vai mais E mais expandido Expande mais Além do Infinito Além do universo Além das galáxias Muito expandido Isso Mais e mais Expandido Muito bem Você vai se sentindo Ótimo Muito bem Isso Nesse instante Você vai Imaginar o número 10 Na frente do seu terceiro olho No seu terceiro olho Quero que você imagine O número 10 No meio da testa Número 10 Respira O 10 Isso Isso Respira mais e mais E esses números brilhantes São números brilhantes 10 Agora o 9 Muito brilhante No seu terceiro olho No seu terceiro olho Isso Novamente Esses números brilhantes Número 8 Isso No seu terceiro olho No meio da sua testa No seu terceiro olho 7 Isso Ele brilha mais e mais Mais e mais Isso 6 Muito brilhante Muito brilhante Tudo no seu terceiro olho 5 No seu terceiro olho Brilha Se os números brilham 4 Isso Respira mais e mais 3 Mais e mais 2 Isso 1 Ótimo 0 Número 0 Imagina o número 0 Esse número 0 na sua testa Esse número 0 no meio do terceiro olho No terceiro olho No meio da testa Esse número 0 Agora imagine que esse número 0 Ele é uma luz azul radiante Uma luz azul radiante Essa luz Ela toma de conta da sua testa Ela expande para a sua testa Essa luz Ela expande pela sua cabeça Ela expande pela sua face Ela expande mais e mais pela sua garganta Pelo seu corpo Essa luz expande totalmente em você Você dentro dessa luz azul Um azul cobalto Isso Que é um azul rei Isso Esse azul brilhante Um azul brilhante Você dentro deste azul Expandido além do universo Nós vamos puxar a energia Vamos puxar a energia da cura Da fartura Cura de todas as áreas da nossa vida Fartura, abundância, riqueza, prosperidade De dinheiro, saúde, amor, paz Tranquilidade Expansão Ascensão Isso Puxando energia Puxando energia Puxando energia Vem dinheiro Vem dinheiro Vem dinheiro Vem saúde Puxando Puxando saúde Puxando saúde Puxando saúde Puxando saúde Puxando saúde Puixando a vida dos seus sonhos. Isso, imagine a vida dos seus sonhos. Imagine a vida dos seus sonhos. Isso, mais e mais. Mais e mais, mais e mais, isso. E vamos puxando energia da memorização, da genialidade, puxando energia. Puxando energia, puxando energia, puxando energia. E vamos fluindo, gotejando energia no terceiro olho de todas as pessoas do planeta Terra. Vamos gotejando energia no terceiro olho delas. Gotejando energia, gotejando energia, gotejando energia. E você leve, muito leve, porque agora você está livre das correntes, das memórias. E você expandido, aí você voa, você sobrevoa, você voa mais e mais alto. Porque agora você está expandido e voando além do planeta Terra. E vai gotejando energia no terceiro olho de todos os seres, de toda a raça humana. Gotejando energia, gotejando energia. Gotejando energia onde se faz necessário no planeta Terra, no universo, gotejando energia. E você leve, muito leve, você vai voando mais e mais. Você vai voando e sendo expandido mais e mais, mais e mais. E você puxa energia do belo, do bom. Você puxa energia de tudo maravilhoso, magnífico que o universo tem para você. Puxando energia, puxando energia, puxando energia. Isso, e você vai voando. E vai gotejando energia, puxando energia, gotejando energia. Isso, isso, muito bem. Muito bem. Isso, ótimo. E você atravessou todas as barreiras de frequência. Isso, isso, você se reconhece como ser estelar, como ser infinito. Isso, muito bem. Isso, eu vou contar até três. No três você vai se encaixar no seu corpo, sentir o seu corpo, perceber o seu corpo. Um, sentindo o seu corpo. Dois, sentindo mais e mais seu corpo. Três, abrindo os olhos, se sentindo reabastecido, se sentindo pleno, magnífico. Se sentindo poderoso, poderosa. Se sentindo mago, magas. Se sentindo expansivo. Isso, muito bem. Isso, ótimo. Gratidão. 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 Aqui falando, graça. Mestre Reiki, da graça Reiki. Beijo no coração. Mua!